O acidente que aconteceu aqui em Maringá, na saída de Maringá, bem perto dos shoppings atacadista. Nossa equipe esteve lá. Reportagem aqui, no Balanço Geral. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Veja que a Fiorino Branca invade a rodovia bem na hora em que a caminhonete está passando e provoca a colisão. Com o impacto, a Fiorino foi parar no alambrado de um shopping desativado e ficou com a frente toda destruída. A caminhonete também ficou avariada e os arbegs foram acionados. O motorista, que foi surpreendido pela Fiorino, conta que tentou evitar o acidente, mas não conseguiu. Eu estava na BR e, de repente, atravessou uma Fiorino na minha frente. E eu procurei fazer de tudo para evitar o impacto, mas não teve como eu segurar a caminhonete, porque ele já estava na pista. Então, não teve como evitar, mas graças a Deus, Deus me livrou dessa. Os socorristas ainda tiveram um pouco de dificuldade na hora do resgate, por causa do estado em que os veículos ficaram após a batida. Bem, aqui aconteceu uma colisão entre dois veículos, né? O que fez com que a Fiorino acabasse perdendo o controle e batendo nos anteparos aqui de uma empresa. Isso fez com que amassassem bastante as portas e o veículo e dois homens ficaram encarcerados, presos, dentro do seu próprio veículo que eles estavam conduzindo. O que foi necessário é a retirada das portas e a abertura de mais espaços. Apesar de eles estarem estáveis, eles apresentaram fraturas, né? Tanto em coxa, possíveis fraturas, tanto em coxa quanto em membro superior esquerdo. As causas do acidente deverão ser investigadas. É, a polícia vai investigar, mas eu coloquei a imagem da câmara de segurança ali, mostra lá, tá vendo? Olha lá, a Fiorino vai e entra de uma vez, olha lá, tem a placa de pare, né? Entra de uma vez na pista, veio a caminhoneta e pum! A pancada foi realmente violenta aí o momento em que o acidente aconteceu. Ali o correto, o motorista era parar, olhar, pra ver se não via ninguém, né? Ali tem a terceira faixa também, que seria ali o caminho pra você pegar beirando ali o shopping, olha lá, tá vendo?